Autonomia é o caminho Analisa artificial Uma coisa da adifinação Alighmente o nosso corpo Um raio e talição Um tempo em我很消 Français Quem não quer nos educar Só no Brasil é uns cabelos Caminha é o caminhão Caminha é o caminhão Caminha é o caminhão Com o tempo de organização Que alienta nossos bobos Com raio e talemão Tem você tudo de novo Não querem trazer no carro Mas o nome é o caminhão E aqui faltamos jogar Caminha é o caminhão Caminha é o caminhão Caminha é o caminhão Caminha é o caminhão Autonomia é o caminhão